Antes de começar a fazer o chimarrão, a gente precisa dos utensílios que a gente vai usar para fazer esses utensílios que são chamados de aviússumate. Os principais aviússum são a bomba e o cuí, cuí feita de furombo, ela é composta de veiço, pescoço, barriga ou corpo e aqui o umbigo. E aqui a bomba, essa aqui é feita de inox, ela é composta de bocal, aqui poderia ter o anel, o passador, o resfriador, enfim, como preferir, que serve para quando a gente vai tomar o chimarrão, não queimar a boca pela temperatura da água. Aqui a haste e aqui o boca. O anel, sabe o nome, se ela tem um bom nome, como não tem o anel? Olha, eu não comprei só o anel aqui. Pode continuar, obrigado. Aqui tem... Aqui tem o... Porta clica, chama de porta clica. E pode ser também o pé, insério para... Para botar farinha dentro das bombas que não tem. E o pé para deixar direto com o psiquetérmico, que antes era chaleiro, com as roteiras usadas. E é isso. Bom, vou começar a fazer chimarrão. Sentir de árvore mais ou menos até o pescoço que eu fiz. Lembrando que eu falei da erva, aliás, agora eu falei da erva. A erva pode ser brava, que é a erva amarga, manso que é a erva, e não é tão amarga, e caúna que é a erva de uma qualidade. E aí, o vento agora tá... Ai, o pessoal tá... Eu quero mostrar com esse lado aqui. Não precisa ir lá. Não precisa ir lá. Pela frente aí, hein? Aprendi aqui em cima. Ele fala bem baixinho. Aprendi aqui em cima. E com a bomba, eu vou puxar a erva mais para cima para formar o topo. Lembrando que existem outros tipos de coia, por exemplo, porcelana, madeira. Mas isso eu não chamaria de coia, porque a coia do gaúcho é feita de coroa. A gente teria de utensílios para fazer o mate. A tradicional seria isso, por exemplo, né? É, a tradicional é de coroa. Depois que o topete está formado, a goga morna. E aí, eu boto aqui, esse aqui. Agora, o certo seria esperar inchar um pouquinho a erva, mas como aqui não tem mais tempo, eu vou só botar simplesmente sem tampar o local, direto. Não tem problema fazer isso. que não vai ficar muito pesado. Agora eu posso ir ao meu chico. Seu cheirinho. Quero. Seu cheirinho, né? Toalhinha de bebê. Não tinha cheirinho? Tinha. E com bico ainda junto. Tá tadinho, né? Eu sou diretamente. Você vai até chamar o mate. O puto? Cadê o puto? Porque no campo das guerras, muitas vezes os inimigos se reuniam para achar um meio de chegar a paz. O conservador tem uma primeira mate para aprovar para os outros que o mate não está me envenenado. Muitas pessoas até hoje tem que subir o primeiro mate, Porque os rites antigamente acreditavam que tinha toxina na era, então eles costuram um mate para liberar as suas cintas. O mate é de origem indígena, e todos conhecem a lenda da Iari e do pai dela, mas o meu povo me contou uma outra lenda, que se passa em uma tribo onde Jaguarité e um outro índio que eu não me recordo o nome brigaram, e Jaguarité matou esse outro índio. Então Jaguarité foi expulso da tribo para o resto da vida. Um tempo depois, os guerreiros dessa mesma tribo acabam caçando e encontraram Jaguarité forte, jovem, e eles perguntaram como é que ele tinha ficado assim durante todos esses anos. Então Jaguarité respondeu que Iari foi até ele e concedeu o mate. Na minha família é muito comum tomar o mate, principalmente quando chegou na visita. Eu acredito que isso seja assim em todas as famílias aqui do Rio Grande do Sul. Por isso mesmo que o mate é considerado um símbolo da hospitalidade. Alguma pergunta? Não servou? Podemos fazer as perguntas? É. 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 A gente tem que procurar manter a essência, que se o vento tomando um chamordão, o vento não vai identificar que aquilo é uma bomba, então é uma bomba que todo mundo tem. Que nem quando o Grupo dos Oito chegou aqui para informar o Grupo dos Oito, diziam que a bomba Acha era proibida, e aí hoje é considerada... O importante é que a gente estava falando, a térmica, hoje a gente usa térmica, mas a gente não perdeu a essência da chaleza. Não, agora eu vou entregar para ela, esperar o Douglas me entregar para mim, e a primeira parte vai com eles, eu já conferi as notas. 17 anos atrás eu trabalhava no... Eu sou um monte, né? Não. Eu sou um monte, né? Não. Deixei para eles. Eu vou e eu vou de bomba. Eles falaram que era para eles. Se não me permite ir de bomba, eu não vou. Sua família está pronta? Eu fui para a filha e fui de bomba. Eu sou um sinal. Eu sou um monte. Eu sou um monte. Eu vou pedir para vocês, né? Olha lá, a vaca parada. Não, na planilha não tem. Não, na planilha não tem. Não. Ou mão. Vai para a próxima. Aqui? Vai para a próxima. Mas tu vai ligar o teu lá, não o meu. É. É. É, tucai, vai que eu vencer meu cabelo, que eu val$ 0.007 e vou deixar o pouco dessa abelha. Deixa eu a porta. Oi? É... Fala o dedo pra nós aqui, mais alto, tá? Fala mais alto, tá? Tem a frente lá. As sedias, as pernas do freio, sobre barbela, a cana, a barbela e a cabeçada. Essas velhas são feitas de quê? De clima. Eu vou, o freio, a primeira coisa que eu vou botar no meu cavalo, depois o sal, porque o meu robô, tropeiro, e ele me ensinou que eu tenho que botar o freio primeiro, porque se a tropa estoura, eu vou montar a pila mesmo e já vou buscar a tropa pro gado não pedir. Então eu boto pelo lado da boca do cavalo, que é onde ele vai abrir a boca. Daí eu boto a cabeçada do traço, as orelhas, e prendo a barbela. E aí eu vou botar o cachogão, que pode ser feito de, que é feito de lã de ovelha, e sério, pra não machucar o lombo do cavalo. Agora minha carona, que pode ser feita de lona ou de couro. Essa aqui é feita de lona. E sério, pra não deixar passar o suor do chagão pras besteiras, e pra dar carona, se eu quero alguém pra mim. Agora, tem o basto. Você é o que quer? Você é o que quer? Basto. Basto. Você é o que quer? Você é o que gosta, né? Pode continuar. Está com um monte de basteiras, aves, a cabeça de basto, a cabeça de basto. Aqui é o estribo, o lóreo e o traço de lóreo. Aí, aqui atrás, os tentos pra prender o laço. Agora vem. É antigo, né? Eu tenho um dedo. Né? Você tem esse aqui, ou o orelhudo daquele cerrado? Esse aqui. É, é a sencilla do meu avô, e ele mora na Serra, ele é um laçante. É composto de látigo, barrigueira, sobre látigo. Desculpa. Látigo, travessão, sobre látigo e barrigueira. Serve pra manter, pra segurar os arriscos lá embaixo. Eles são ilusos lá no sair, né? É. Só que os cavalos de hoje, já não suportam. Porque os cavalos de hoje, tem o lombo muito redor. E aí, judia. Porque esse basto é fechado. Eu uso a minha só pra desfile. Porque judia muito do lombo. Os cavalos evoluíram no lombo. Ficaram assim, né? É. E antigamente os cavalos eram... Então, eu judia muito. E até usavam muito em mula isso aqui, né? Estão escutando isso? Mula. Muito, muito, né? E a mula é outro corpo, né? E o cavalo magro, o cavalo primitivo, ele era de lombo mais facão, sabe? Usavam, chamavam lombo de facão, né? Então, hoje, esses arreios não servem pro crioulo. Quarta milha, que tem o lombo redondo. E esse daqui é muito antigo, porque começaram em 1824. É importante não botar minha cabeça muito pra baixo aqui, da barriga do cavalo. Porque muitas moças voam embaixo da barriga do cavalo. Então, se eu botar minha cabeça, o cavalo pode achar que eu sou uma mosca. E ele vai dar um chute na minha cabeça e vai dar pra... Agora vem o... Que é peito de lã e couro de ovelha. Legal, faz os cabelos. E serve pra manter o gaúcho em cima do cavalo. Sabe por que o nome serigote, hein? Hum. Na verdade, isso aqui em alemão era Xergu. Hum. Só que o gaúcho não sabia produzir o Xergu, então ele falava serigote. Hum. Com certeza é que ooolty e os músculos, nós이 Ventura. Seu essa sentença nem gostarne agora. E esses aqui foi tipo tudo pequeno pelo o senhor. Tem as partes iguais da Cintia. O comparison é que ela tem o s warnedagador. . 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 é importante eu conferir se o meu laço não está enrolado, porque se eu for no campo que estiver enrolado com sal ou sal a vaca, elas não vão conseguir. Eu não vou conseguir laçar e eu vou acabar pegando o almoço. Bom, esse aqui eu já conferi. Então, eu vou retirar ele aqui com a argola, sempre para frente. Eu vou amarrar no centro. Depois eu vou presilhar no laço. Não se enxergar. Eu vou pegar o almoço. E está pronto. Isso aí, dá uma voltinha aí. Tá? Isso aí? Obrigado. Aplausos 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 Obrigado. Tem algum canhoto? Não. Só eu um. Só 10. Mas é isso. Agora pode ficar mais para trás. Eu acho que é o primeiro vim. Obrigado. 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 Obrigado.